O que é o Bodybuilder? Porque existem diversos Bodybuilders pelo mundo todo, inclusive famosíssimos, inclusive campeões, que são vegetarianos ou ovolactovegetarianos ou veganos, enfim. Óbvio que os veganos são mais radicais, mas o que eu tenho para falar para vocês é que vocês podem usar suplemento alimentar natural, nutricional, para ajudar na sua composição macrobiótica. Ou seja, para os macronutrientes, para as proteínas, carboidratos, gorduras, para você ganhar grandes benefícios de massa magra e diminuir a massa gorda, ou seja, a gordura subcutânea. Para vocês que são radicais, se você for ovolactovegetariano, está resolvido os seus problemas, porque você pode colocar um nível de proteína de alto valor biológico pelas claras de ovos e pelos derivados de leite, que no caso, o leite em si, para quem é Bodybuilder, você pode esquecer que isso não é verdade na nossa vida. Nós não usamos leite em hipótese alguma. Por causa da lactose, que é uma falta de lactase, uma enzima digestiva que você perde a partir dos 21 anos, 20 anos, variedade biológicas à parte, mas tem uma variação próxima dessa idade. E que mais de 900 milhões de pessoas no mundo são alérgicas e são intolerantes à lactose. E a lactose acaba sendo prejudicial para o aparelho digestivo. Eu sou alérgico e eu tenho hérnia de hiato. Então, quando eu como alguma coisa fora do padrão, em quantidade de comida, ou de alguma coisa fermentada, como pão integral, algumas coisas, eu tenho tendência a dilatar demais o abdominal. Apesar do abdômen continuar seco, ele continua ao mesmo tempo seco e dilatado. Por quê? Porque eu tenho hérnia de hiato e intolerância à lactose. Então, mais um motivo que eu não posso, de jeito nenhum, tomar leite, nem derivados. A não ser a coalhada seca, que é aquela que é desidratada, na verdade desnaturada, que ela é tirada toda a parte de gordura dela. E ela fica com pouca quantidade de lactose, mas a proteína pura da caseína. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês podem sim seguir a linha de raciocínio do Bodybuilder. Você comendo ovo lacto-vegetariano, você vai conseguir. Só que você tem que excretar o leite e no lugar colocar o whey protein. Por quê? É o soro do leite desnatado que você vai ter grandes quantidades de proteína e baixas quantidades de lactose ou zero quantidade de lactose. No caso do whey isolado e no caso do whey hidrolisado, que já é a parte enzimática dessa proteína. Isso vai causar um grande benefício no teu físico, porque os tecidos precisam de macronutriente construtor, que é proteína. E só existe a proteína e nada mais. A gordura é um valor energético, o carboidrato é o energético e os reguladores. Só que a proteína ainda é o mais importante para você cumprir uma meta de colocar X de proteína para cada quilo do seu peso corporal. Isto para alguns esportes, como a musculação, que é o único, são muito mais beneficiados. As pessoas, os atletas que usam acima de 2 gramas de proteína para cada quilo do seu peso corporal. Isto é científico. E a maior parte dos nutricionistas que não conhecem suplemento alimentar vão falar a mesma palhaçada de sempre, a mesma imbecilidade. E eles não deveriam nem estar ganhando dinheiro com isso, que é a alimentação. Porque se eles não conhecem suplemento alimentar, eles não conhecem a alimentação, que é o trabalho tal qual eles estudaram e são pagos para isso. Então eles têm que saber sobre suplemento alimentar natural, o que é um bife pró, tem uma creatina, glutamina, BCAA, BCAA pó, cápsula comprimido. Tem que saber multivitamínicos, tem que saber pré-treino, tem que saber isotônico, energéticos, estimulantes e tudo que tange a parte nutricional, tanto de um atleta quanto dos atletas que vão seguir aquele atleta profissional. Então você pode sim ser um vegetariano mais saudável se você abrir mão e comer ovos ou principalmente leite. Se você não quiser comer ovo, você come leite, mas não leite, nem queijos, e sim whey protein, que eu tanto defendo esta proteína, que é milagrosa para alguns casos e alguns não, em muitos casos de desnutrição e falta de IGF-1. Que é o hormônio final do GH, que é aquele que manipula os controles de reconstrução tessidual de pele, cutis, unha, cabelo, músculos, vísceras e assim por diante. Pense que você pode sim seguir a linha de raciocínio se você não for tão radical e for inteligente, que é você ter a humildade para entender sobre uma coisa que ainda você está descobrindo na sua vida. Então abra a sua mente, open your mind, porque você vai ter o whey protein na sua vida para regularizar o que o vegetarianismo não vai te dar. Que é nível de aminoácidos essenciais e não essenciais em grande cadeia a hora inteira para reconstruir tecido e crescer massa magra. Então vai o recado para vocês, tomem o whey protein para veganos e vegetarianos, que vocês vão ganhar um grande benefício para a sua vida e para a sua massa muscular, sem aumentar o teu tecido gorduroso. Ok? Um abraço. Um abraço.